Tem que entender que a gente é pior em vários bagulhos, tá ligado, tizão? E aí deu tudo errado, né? Aí o Fabinho esses dias, olha o que aconteceu, essa é a história que eu queria puxar pra vocês. O Fabinho esses dias me mandou uma mensagem, falando assim, mandou mensagem de celular? Peguei e fui ver o Fabinho. Falou, posso te ligar? Eu falei, demorou, liga. Ligou. No que ele ligou, atendi. Eu falei, e aí, Fabinho? Aí ele falou, Thiago, você não vai acreditar. Aí eu falei, então não fala. Ele falou, tô com novidade. Aí, veja, já começou a subir aqui. Aí eu falei, já vem vagabundo me humilhar. Aí eu falei, qual que foi a novidade? Aí ele falou, quitei meu segundo apartamento. E aí eu respondi de uma maneira horrível. Eu falei, nossa. Calma! Eu falei, nossa. Que coisa boa. Aí ele, eu sabia que você ia gostar. Eu falei, meu Deus. Eu tô radiante. Aí ele falou, você tá ferindo? Eu falei, não. Tô que não me aguento. Aí ele falou, então você vai gostar da próxima novidade. Falei, olha como Jesus é bom. Ele não para de dar novidade. Falei, o que aconteceu, Fabinho? Ele falou assim, estou parado na frente da sua casa com o meu carro novo. Desça pra ver. Aí eu já fui pegando o elevador e pensando. Tomara que o carro exploda. O carro exploda. Vou chegar. Roubaram o carro dele. Vou sorrir. Estou bem aí. Cheguei. Calma! Vocês estão ótimos. Desci, trobei o carro. Não é que era um carro, velho. Era uma nave, velho. Não, carro lindo. O carro olhou pra mim e fez assim. Carro impressionante, cuzão. E eu já falei, tomara que não seja esse. Tomara que não seja esse. Baixe o vídeo e ele desce. Desce. E aí, Tiagão, curtiu? Falei, bonitinho. Carro lindo, caralho. Carro lindo, lindo. Tamanho de um quarteirão, a porra do carro. E tem no bagulho os bancos caramelo, viado. Falei, carai, Fabinho, comprou os bancos artemelo. Aí ele olhou e falou, gostou, Tiagão? Falei, gostei. Aí ele falou, quer saber? Falei, não queria saber muito. Aí ele falou, Tiagão, quitei dois apartamentos, comprei essa belezinha aqui. E, acredita, acabei de quitá-la também. Olha pra ele e falei, você tá com a mania de quitar os bagulho, né, Fabinho? Cara, eu tava triste. Check it out. 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 Check it out.